Lolando, indo da minha cara, era o seu story, indo, se acabando de ir, o meu story aqui, meu story antigo, você me paga, eu vou falar com a dona Beda, para fazer um exente de você, minha soga, fazer um exente de você, você me paga, eu não sei, não tem o story do meu antigo, não é story não, não é story não, é com uma enorme, agora os seus, meu filho, é babado, Aí ele falou que um babado aqui, que eu não gosto, cheio de beijo, de ar, você me paga, você não deixa ninguém esquecer, o povo esquece, vai limpar, sua linguinha, essa história não pode morrer, você é uma linguinha, você me paga, dona Lolando, filha da pausa, Gente, olha, pensa numa pessoa aqui, que já chorou de tanto rir, gente, até o galo, cara, eu já morri de rir, dos stories antigos aqui, do Everton, que eu tô assistindo, meu Deus, na mamão, sério, sem condições, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, minha primeira música, minha que ficou lá, boca, pipou, foi a menininha, se passando, te liga lá e sai, a menininha, se passando, Isso, a segunda voz, é o galo, Coloca a primeira música minha aí, e eu vou falar, cantando, 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 olha isso, olha a cara, gente, Olha que gracinha, uma melzinha pequenininha, Mas já não sei, você sabe ler? Claro, sem marcar que eu vou ser, se puxar Tá, meu Qual é a resquadada de dois, a resquadada de quatro, quer dizer, a resquadada de quatro, não sei É isso, não, isso Ai, meu Deus Ai Você tá perguntando? O quê? Você tá perguntando matemática, hein? Qual é a resquadada de 125? Hum Porra, burra Porra, burra Manoel, você tá te mandando em burro, Manoel Você sempre foi Tem que ficar no parque também Tô perdendo pra um menino Manoel, vou pra você ver a onda Qual foi, qual foi, vou achar outra pergunta O que você fez, o show, o que você fez, o negócio Foi verdade ou foi mentira Não sei o que é E a gente escreveu, tá um pouquinho, bebê Meu amores Saltou o teu água na boca Não perda lá O teu água na boca Ai, me beba Ai Vou comer pipoquinha Minha mamãe que feia Ai, que feliz Ai, bebê Esse homem está gostosa Ai Hum Ai, você ia acabar, bebê Pô, despegulador Fica com Deus Um bom descanso Bastei um filmzinho Um TED FIC Comer uma pipoquinha E fazer amor com o xuxo Fui, amém Até amanhã, amores Fui, 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 fui Um amanhã novo dia Um domingo especial Um bom descanso Ó, sabe o que que faltou Nesse último stories aí Você falar Aquela frase lá Que você falou Ai, bota tudo Do cavalo Bota tudo Bota tudo Ai, bota Ai, me abaste Se eu macho Não, não Se eu macho Você é macho Você é macho Que que é isso, amor? Pelo amor de Deus Ó, se fosse antes Eu não ia querer nem pintar de ouro, viu? Tudo muito bem Tá, não Eu vou dar não, meu filho Eu vou dar dói Eu vou dar dói Eu vou dar não Dói? Dói Dói? Você tá levando papato Papato achado Papato Ah, não, velho Não conta não Pelo amor de Deus Gente Você vê cada stories dele aqui Antigo Olha Olha que gato Nem parece o de antes, né? Olha O pintelzinho, né? Essa boquinha Olha que gato Que babado Poxa, essa boca falace Eixe, Mário Abdias que o diga Você tá viajando Não, não, não Não, maluco Você Ah, vamos Ah Não pode parar por aqui Tá, não Tá, não Tá Que devolução Que viajando Poxa Volta aqui, amor É passado É passado Tocha pro povo é lembre Fui, fui